A partir de agora, os produtores rurais têm mais uma opção para financiar a compra de máquinas e equipamentos fabricados aqui no Brasil. Agora, a Caixa Econômica Federal também está oferecendo a linha de crédito do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária, o Inovagro. Por meio dela, o produtor pode conseguir até 3 milhões de reais para incentivar e modernizar a produção. O produtor rural interessado em aderir à linha de investimento deve procurar uma das quase 1.500 agências da Caixa Econômica Federal que realizam operações de crédito rural. Podem participar do programa pessoas físicas ou jurídicas e cooperativas de produtores rurais. Para os empreendimentos individuais, o limite de crédito é de 1 milhão de reais. Já para as produções coletivas, o valor emprestado pode chegar a 3 milhões de reais. O prazo para pagamento é de 10 anos, com até 3 anos de carência. A taxa de juros é limitada a 4% ao ano e o produtor pode financiar até 100% do valor do bem. Para ter o financiamento aprovado, o produtor precisa apresentar um projeto. O projeto pode ser feito em conjunto com um dos escritórios conveniados com a Caixa, são escritórios de assistência técnica. Esses projetos visam dar maior qualificação, maior segurança para esse investimento e ele também depende de cada tipo de atividade. E esse projeto engloba custos de produção, produtividade e preços esperados da mercadoria que é produzida. O Inovagro acompanha cada safra e conta com 300 milhões de reais do BNDES para financiar a compra de equipamentos novos fabricados aqui no Brasil. O objetivo é estimular a produção agropecuária, aumentando a produtividade onde há defasagem tecnológica. Esta edição vai até o dia 30 de junho de 2015. Desde que começou a oferecer crédito para o produtor rural, em julho do ano passado, a Caixa Econômica Federal já destinou 5 bilhões de reais em financiamento para o setor. Lembrando que o Banco do Brasil também já oferece crédito pelo Inovagro.